Música Meu nome é Cláudia Carvalho, nós somos do município de Itaúna. Em Itaúna, nós estamos participando do pacto desde 2013, uma experiência ímpar de formação de professores. E uma experiência ímpar por quê? Porque é uma formação que envolve materiais didáticos, formação, gestão, mobilização. E hoje nós estamos aqui apresentando os trabalhos do pacto 2015, trabalhos que envolveram interdisciplinaridade, ludicidade, literatura, letramento. E principalmente esse caráter lúdico das atividades que muito envolveu todas as nossas professoras. Meu nome é Júlia, eu sou orientadora de estudos de Itaúna. Estou aqui representando as outras duas orientadoras, as professoras Eliane e Vanusa. Nós trouxemos aqui para essa mostra, para essa apresentação, brinquedos confeccionados pelas professoras. E vídeos com brinquedos e brincadeiras que as professoras desenvolveram. E também atividades que foram desenvolvidas com a literatura, cujo tema é brinquedos e brincadeiras. Música Música Música